E aí, tudo bem com vocês? Vou aqui abrir o gabinete Atos Block da Pichal. Bem, aqui dentro, essa aqui é a caixa dele, vamos cortar aqui e ver como que ele veio. Não nada aqui, vamos virar a caixa, deixa a cabeça pra baixo. O zoopor quebrou aqui, mas menos mal. Tirando aqui o plástico, vamos ver como que ele está. Esse é o gabinete. Tem essa lateral em vidro temperado. Tirando essa lateral, vamos deitar ele. Tirando aqui, bem pesado. E aí, tudo bem com vocês? Vou aqui abrir o gabinete Atos Block da Pichal. Bem, aqui dentro, essa aqui é a caixa dele. Vamos cortar aqui e ver como que ele veio. E aí, tudo bem com vocês? Vou aqui abrir o gabinete Atos Block da Pichal. Bem, aqui dentro, essa aqui é a caixa dele. Vamos cortar aqui e ver como que ele veio. O interior, ele é de certa forma compacto, ele não é tão comprido assim. Aqui, tem o compartimento pra fonte. Tem, de jeito, tem enchiladores aqui na frente. Aqui tem os cabos do painel frontal. Eles tem acabamento aqui preto, pra ficar um pouco mais elegante. Agora, a fute de fixagem aqui. Eles são aqui, ó. De aperto rápido com os dedos. Vamos verificar aqui a lateral dele. Aqui. Então, o dedinho de espaço. É meio apertadinho, mas dá pra usar. Espaço aqui pra dois HDs. Tradicionais. 3.5. Aqui tem espaço pra SSD aqui do lado, na frente. Compartimento pra ver a placa mãe aqui atrás. Aqui veio aqueles acessórios, né? Que é parafuso. Que é espaçador. A espaçador não tem. Infelizmente. Ou, infelizmente, não sei. Tem algumas outras. 4 abraçadeiras. Parafusos. E buzzer. Aqui, ali, a pichinha faz bii, bii, bii. Os parafusos eles não gostam de guardar aqui. Aqui eu vou deixar ele tampado. O aço dele. Tem uma resistência média. Aqui no painel frontal, temos esse filtro de poeira aqui na parte superior. Aqui tem 2 USB 2.0. Fone de ouvido. Microfone. Reset. Power. É luz de power. Luz de estátua de HD. Aqui ele é escrito Atos. E aqui em cima, tem espaço para dois coolers e um aqui atrás. E bem, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Curta, se inscreva, comentem. E valeu!